A cada pessoa que eu encontro, nem me dou trabalho de fingir ser eu mesmo. Em tudo que os sujeitos falam, há sempre algo de ruim acontecendo, mesmo não sendo da sua conta, há algo acontecendo, como se a minha única preocupação fosse parar de fumar. Eu faço o top psiquiátrico. Que morreram, que fugiam, que nasciam, que perderam, que viveram, tão depressa, tão depressa. São novamente quatro horas, eu ouço o lixo do futuro, do presente que tritura as sirenes que se atrasam pra salvar, atropelados que morreram, que fugiam, que nasciam, que perderam, que viveram, depressa, depressa demais. Sim, são eles, os verdadeiros salvadores da pátria. Doutor, quais seriam os procedimentos pra uma lobotomia? Eu queria, como antes, abrir uma porta e apertar um botão. Talvez, talvez antes. Talvez antes. Um alicômbio não seria uma má ideia. Mas o que você tá sentindo? Me fala um pouco mais. Andando muito triste, puxado, sem vontade pra nada. Choro contentemente. Lembra de Alice no País das Maravilhas? Se você não sabe pra onde iria, qualquer caminho certo. Não! Não! Brincadeira, puta. Uma brincadeira. Por essa brincadeira sem graça, isso vai me custar algumas cápsulas. Calma. Eu vou te passar os medicamentos. Eu insisto na brincadeira dele acreditar que pode me curar. Pronto. Isso irá me render 30 comprimidos de Amital Sodium. Tuinal. Seconal. E talvez, se ele for bondoso, uma porção de Amitreu. É o suficiente pra eu viver minha vida sem mim durante uns 30 dias. Seja bem. Muito bem. Sim, as pessoas são milhas por si. São eles. E o psiquiatrass. Os verdadeiros salvadelos da Pátria. Mas olha o que nos... Nosso... Me perdoa... Me perdoa... Me perdoa... São novamente... Quatro horas... Eu ouço o bicho... No futuro... No presente... Há sirenes que se atrasam... Pra salvar atropelados... Que morreram... Que fugiam... Que nasciam... Que perderam... Que viveram... Tão depressa... Pra salvar atropelados... Que morreram... Que fugiam... Que nasciam... Que perderam... Depressa... A vida é doce... Depressa é demais... Que doce... Que doce... Depressa é demais... Que doce... Que doce... Demais... A vida... A vida... A vida é doce... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto